Bom, nosso Cidade Alerta com muita informação, agora chegou a hora da reportagem completa com o nosso balanço exclusivo. Nós fizemos aqui um levantamento, a nossa equipe de produção, parabéns ao nosso Guilherme Batista, nosso editor-chefe Rodolfo Salum, o nosso produtor, e descobrimos quanto a CMTU arrecada por dia com radares fixos na nossa cidade e quanto a CMTU gasta para manter os três agentes de trânsito. Sabe quanto? Sabe como que fica o detalhamento de tudo isso? Sabe os detalhes dessa reportagem? Você vai ver a partir de agora na tela do nosso Cidade Alerta. A reportagem é na tela do Buganza. São 79 radares espalhados pelos quatro cantos da cidade. Para quem trabalha com entregas, todo cuidado é pouco para não ser multado. Mas está cheio de radar, né? Está difícil trabalhar de entrega hoje em dia. Bastante. Muita multa. A RIC TV fez um levantamento exclusivo em relação às multas aplicadas pelos equipamentos. Conseguimos ter acesso a dados registrados ao longo dos dez primeiros meses do ano passado. O balanço final, com os 12 meses, ainda está sendo finalizado. Entre janeiro e outubro foram arrecadados mais de 28 milhões de reais por meio da aplicação das infrações. É como se diariamente mais de 90 mil reais entrassem nos cofres da ACMTU por conta das multas aplicadas pelos radares. Ano passado até outubro foram 28 milhões de reais. Acho que é um valor ok? É muito? É muito, né? Não explicam exatamente no que que usam. Ah, isso aí também é esquisito, né? Também pedimos explicações em relação à execução dessa verba, mas recebemos uma resposta genérica. De acordo com a ACMTU, o dinheiro arrecadado vai para o Fundo Municipal de Urbanização e é usado em ações na área de trânsito. Mas não foi nos informado, por exemplo, quanto é gasto na sinalização viária ou na engenharia do tráfego dos veículos. Apesar de não ter detalhado os investimentos, a ACMTU informou o quanto é gasto com a folha de pagamento dos agentes de trânsito. Atualmente, a companhia conta com 47 profissionais, que no ano passado receberam mais de 5 milhões e 600 mil reais em salários. A ACMTU também gastou 8 milhões e 700 mil na manutenção dos radares. Teria que ser para poder arrumar as ruas, algo assim, não seria? É, a gente pergunta, a ACMTU só fala que é utilizado no trânsito. Então, aonde? Assim como já mostramos aqui no Cidade Alerta, também tivemos acesso ao ranking dos radares que mais multaram em Londrina. O equipamento da Avenida Angelina Ritvesoso, na Zona Norte, ficou em primeiro, com 15.208 autuações, uma média de 41 por dia. Seguido dos radares, do cruzamento das ruas Bahia e Amapá, com 9.299 autuações, da Mato Grosso, com 8.329, da Leste Oeste, com a Amapá, com 7.991, e do cruzamento da Umaitá, com a Ana Melo Menezes, com 7.834 multas. Tem que andar bem, com cuidado. Sim, porque tem muito radar enganoso ali, em descida, que é complicado. Aí, o levantamento feito pela nossa equipe, com exclusividade 19.16. E você, você foi multado no ano passado? Você passou em algum radar? O campeão foi da Angelina Ritvesoso, o que mais multou aqui na cidade de Londrina, e a arrecadação aí, realmente, alta da ACMTU. E a gente, mais uma vez, cobrando, pedindo aqui, eu vou falar novamente com a nossa produção, pra gente tentar, eu gostaria de ter aqui, vou sempre cobrar aqui, detalhado, o detalhamento, passo a passo de pra onde vai esse dinheiro. Porque sempre mandam pra gente uma nota genérica aqui, a gente gostaria de ter um detalhado de pra onde vai tanto dinheiro assim arrecadado pela ACMTU, 19 e 17.